Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho mostrar pra vocês um novo produtinho aí que tá no pedaço, né? Que chegou aí pras cacheadas, que é a linha Soul Power. Eu não tô sendo paga pra falar aqui, tá bom, gente? Eu comprei com o meu dinheiro, mas se a empresa quiser me patrocinar, estou aberta a patrocínio. Bom, gente, o meu é o Curly Queen Bomb. Esse daqui é pra quem tá passando pela fase de transição, tá? Mas onde eu comprei só tinha esse aqui, tá bom? Eu paguei o preço de R$28,90. O bom dele, gente, é que aqui na embalagem ele vem falando aqui, uma tabelinha, pra o seu tipo de cacho. Então ele vem bem informativo. Ele é liberado pra quem faz as técnicas no e low pool, tá? Ele vem também com essa tecnologia 100% free from. Ele não é prejudicial nem pra quem tá usando, né? Pra nós, ser humano. E também não faz mal pro meio ambiente. Isso é maravilhoso. É uma marca que não é testada em animais. Isso já me ganhou, tá? Adoro usar produtos que não são testados em animais. Esse daqui, ele vem com o depantenol, pra vitamina B5, vitamina A, F e E. Ele contém aminoácidos, manteiga de carité, óleo de rícino e colágeno vegetal. Eu adorei. Tá aqui o resultado pra vocês. Eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo como foi que eu fiz a finalização pra chegar nesse resultado, tá bom? Vocês vão ver aí também, gente, que eu estou sem maquiagem. É normal, né? Eu sou gente como vocês, gente. Eu só vou me maquiar pra quando eu saio e quando eu gravo, né? Eu não vou mesmo ficar em casa maquiada. Mas como agora eu estou saindo pra almoçar com a minha família, eu resolvi gravar pra vocês o resultado desse creme maravilhoso que veio com o conceito aí de deixar os cachinhos bem mais macios, sem muito frizz, pra você também obter um day after maravilhoso. Amanhã, eu tô gravando no domingo, né? Hoje é dia 25. Amanhã eu vou deixar lá no meu Instagram como que vai ficar o meu day after sobre esse produto, tá bom? Meu cabelo tá bem grandão. Eu adorei o resultado. Eu já amassei, já quebrei o durinho. Vocês vão ver aí também como que ficou o resultado. Eu quebrando, né? Amassando. O cabelo tá bem macio, muito levinho, muito gostoso ao toque. Eu simplesmente adorei essa marca. Vou virar fã sim, tá? Depois eu vou gravar aí um vídeo mostrando os produtinhos que eu comprei de cabelo. Inclusive, tá chegando mais produtinhos dessa marca. E espero que vocês gostem. Fica aí e acompanha o vídeo completo. Bom, vamos lá começar. Então, gente, o que eu usei no meu cabelo? Acabei de tomar banho. E o que eu passei no meu cabelo foi esse shampoo da Scala. É um shampoo anti-resíduo. Esse aqui eu paguei R$ 5,99. Tá? Um shampoo anti-resíduo da Scala. Lavei duas vezes com ele. E a máquina tá aqui lavando roupa, gente, que é domingo, né? É dia de faxina. Mas eu vou... Tô me arrumando pra ir almoçar. Aí, depois que eu lavei com o shampoo duas vezes, eu usei esse produtinho aqui da Scala, que também eu vou fazer uma resenha pra vocês. Vou mostrar também nos produtos de comprinhas, tá? Esse daqui é o Scala Expert Bomba de Vitaminas de Banana. Maravilhoso. Gente, ele tem um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Ai, o shampoo de resíduo, ele não deixa o cabelo bem ressecado, tá? Eu gostei bastante dele. Esse aqui eu usei ele de duas formas. Usei ele deixando 30 minutos no cabelo. Usei ele com 3 minutos no cabelo. E hoje eu deixei mais ou menos uns 5 a 7 minutos no cabelo, tá bom? Adorei o resultado desse produto no cabelo. Foi maravilhoso. Ele foi bem baratinho. No vídeo que eu fiz agora mostrando os produtos que eu comprei agora de cabelo, que vai ser o próximo desse daqui, eu vou falar os valores, tá bom? E pra pentear o cabelo, né? Pra pentear o cabelo, eu sempre uso esse amasterol de queratina. Tá? Sempre. Esse daqui já é o meu segundo potão. Esse daqui ele tem 900 gramas. Nesse aqui eu paguei 16,99 em 900 gramas. Eu sempre penteio meu cabelo, gente, com um creme mais líquido. Sempre. Sempre desembarasso meu cabelo com um creme mais líquido. E agora, eu sempre passo um olhinho. Eu passo aquele Nuxe, né? O da Nuxe. Só que aí, como eu tô já acabando o da Nuxe, que eu também tô passando na barriga pra estria, eu comprei esse aqui, ó. Ai. É o Bio-Extratos. Óleo de argã e cártamo. Eu paguei 19,99 lá na Havan. Do shopping de Praia Grande. Já usei ele várias vezes. Então, já que o meu acabou, eu passo um tanto assim, ó. Tá? Ele é um óleo bem líquido, bem cheiroso. Esse meu vem de 8ml. Eu passo assim. E passo só nas pontas do cabelo. Essa, gente, é a finalização que eu faço toda vez que eu lavo meu cabelo. Sempre do meio do cabelo pra baixo. Aí, eu vou passar o pente. Sempre pentei meu cabelo com pentes largos. Tudo pra trás. Meu cabelo tá bem molhado, tá? Eu não gosto de finalizar o cabelo com ele úmido. Eu gosto de finalizar o cabelo com ele molhado. No meu cabelo dá um melhor resultado. Coloquei ele todo pra trás. Agora, vamos lá dividir. Pego assim, até na metade da cabeça. Ó. Assim. Separo essa parte assim. E aqui, ó. Prendo. Essa parte, aí eu divido aqui em dois. Ó, como meu cabelo já tá grandão, gente. Ó. Tá aqui já, meu cabelo. Enorme. Penteio. Não tem muita coisa, gente, pra... Pra minha finalização. Agora, mas vamos lá começar. O cheiro é maravilhoso. Ele é bem consistente, ó. Ele é um creme bem consistente. Bem grossinho. Eu gosto de... De cremes assim, grossinhos. Mas que não pesa muito no cabelo. Vamos lá. Ó. Esse aqui que eu vou usar pra essa mecha. Espalho. Ele desliza fácil, gente, no cabelo. Apesar dele ser grossinho, ele desliza bem fácil no cabelo. Gostei. Aí, eu vou soltando as fitas. Assim, ó. E aí, eu vou amassando. Gosto muito de fazer assim também, ó. Chacoalhando. Mesma coisa, eu passo na outra mecha. Dá um creme bem denso, gente. Ó. Bem denso mesmo. Eu já gostei, porque tem creme que quando eu passo no cabelo, ele deixa o cabelo meio... Crespo, sabe? Meio... Bem crespo mesmo. Deixa o meu cabelo bem... Tipo, travando na hora que passa os dedos entre ele. Mas esse não. Esse deixa bem hidratado. Aí, eu vou soltando, né? Os cabelos. Soltei. Soltei, agora é mais. Agora aqui na lateral. Eu pego mechas grandes, mechas largas. Eu não pego mecha fininha, não, que eu não tenho muita paciência, não. Nem tenho paciência, nem tenho tempo, gente. Então, vai mechas compridas. Mesma coisa. Solta o cabelo, solta as mechinhas. E amassa. Gente, eu não sei se eu passo demais, mas esse creme, ele deixa o cabelo branquinho, mas depois ele some. Depois, quando ele seca, ele seca durinho. E aí, é na hora que eu vou mostrar pra vocês, depois na finalização. Pronto, gente. Agora, eu já tô aqui, ó, no topo da cabeça, né? Na franja. Como eu já falei pra vocês, eu não pego mechas finas. Então, vamos lá, ó. Aqui eu faço assim, ó. Deixa eu levantar aqui, deixa eu deixar um pouquinho. Divido aqui no meio, mas não vai ficar com marcação. Passo um pouco nessa. Um pouco nessa aqui. Pego bem da raiz mesmo, gente, no cabelo. Não passa só da metade pra baixo, não. Principalmente aqui na frente, onde fica com os fris, sabe? Separa as mechas, as fitas. E vou fazendo a fitagem. Separa as mechas. Quer dizer, as fitas, né? Aí, eu jogo pro lado e pro outro, que é pra não ficar com a marcação. Tô aqui com a minha franha de malha. Vou pôr todo pra frente novamente. E vou amassar os cachinhos. Com ele molhado. Isso vai fazer, gente, com o quê? Se o cabelo tiver todo branquinho, cheio de creme, ele vai tirar o excesso de creme do cabelo. E ajudar a formar mais ainda o cacho. Prontinho. Agora eu vou esperar ele secar. Naturalmente, porque eu não gosto de secar meu cabelo com secador. Não gosto de secar o cabelo com difusor. Gosto de deixar ele secar naturalmente. Então, ele fica assim. Quando ele estiver seco, eu vou jogar ele pra um lado, pro outro, e vai ficar totalmente sem marcação. Os cachinhos estão bem formadinhos, ó. Bem formadinhos. Agora vamos esperar ele secar pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Já volto. Então, pessoal, voltando, né? Agora mais apresentável, com uma maquiagem. Meu cabelo já tá 90% seco. Mas como eu vou sair agora, pessoal, que eu vou almoçar, né? Com a minha família. Então, aí, eu quero mostrar pra vocês, eu quebrando esse durinho. Ele tá todo durinho, gente. Olha isso. Todo durinho. E aí, vamos amassar esse durinho. Pra ver como que vai ficar o resultado final. Tá aqui a lalá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Minha barriguinha. Ó. A lavinha. Tá bem grandinha, já minha barriguinha. Bom, mas agora vamos lá. Vamos amassar, quebrar esse durinho do cabelo. Né? Pra vocês verem o resultado. Eu gostei, gente. Desde já eu gostei porque não tem frizz. Olha isso, gente. Não tem frizz no meu cabelo. Só um pouquinho aqui, ó. Né? Que é normal, né, gente? Mas aqui, ó. Não tem frizz. E eu simplesmente adorei. Vamos lá. Vamos quebrar esse durinho do cabelo. Amassando. Gente, ele tá muito macio. Ele fica bem mais macio na hora que você quebra esse durinho dele. E vamos dar volume pra esse cabelo. Vamos só esse lado agora. O segredo aqui, gente, é só amassar. Que é a coisa mais fácil desse mundo, né? Jogou ele todo pra frente. Deixa eu ver se tá pegando aí. E amassa. Ele tá cheiroso. Ele tá cheiroso. Muito macio. E... Tcharam! Gente, ele tá muito macio. Olha como realçou também a cor do meu cabelo. Olha isso, gente, ó. Macio. Tá brilhoso. Olha os cachinhos como ficaram bem formados. Olha só a maciez. Ó, a flexibilidade desse cabelo. Ó. Tá os cachinhos bem formados. E ele fica sem marcação. Tá vendo, gente? Dessa forma que eu faço. Fica sem marcação. Eu simplesmente adorei. Eu tô apaixonada por esse creme. Eu comprei os outros dois, né? E tem um que ele é multifunção. Então, assim, gente. Eu gostei bastante do resultado. Eu não tô sendo paga pra falar aqui da Soul Power, tá, gente? Eu comprei com meu dinheirinho. Não tô sendo paga. Mas se ela quiser me patrocinar, né, gente? A gente aceita, né? Eu sei que é difícil me achar. Porque tem muitas cacheadas por aí também. Mas esse creme, gente, ele está aprovado. Ele tá aprovado. Ele tem um pouquinho o preço mais do que os outros. Também é viável, né, gente? Porque os outros que eu tô acostumada vêm a comprar, vêm 200 ml. Tem de 300 ml. Esse daqui, gente, ele vem 500 ml. E o bom é que ele vem com uma tabelinha aqui, ó. Mostrando o seu tipo de cacho. Né? Porque aí você vai saber pra qual tipo de cacho você vai comprar o creme. Mas esse daqui, ele sendo de transição, gente, olha o resultado que ele deu no meu cabelo. O cabelo bem fofinho, bem soltinho, com os cachos perfeitos, tá? No meu cabelo, como eu tenho o cabelo nascendo, então, ó, um pouquinho só de frizz. Mas eu não ligo pra isso. O importante é que ele deixou meus cachos muito perfeitos, muito macio, com o volume que eu gosto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e voltem sempre. Tchau!